Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, Oh, vinde, oh, vinde até Belém. Verde e nascido, vosso rei eterno, Oh, vinde, oh, vinde adoramos, Oh, vinde adoramos o Salvador. Humildes pastores Deixam seus rebanhos E alegres acordem Ao reino dos céus Nós igualmente Cheios de alegria Ao fim de adoramos Ao fim de adoramos Ao fim de adoremos O salvador Ao fim de adoramos